Olá, senhores, bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria falar convosco há cerca de três temas. Queria falar de como o PS se desresponsabiliza da questão da habitação em Portugal. Depois queria falar da promiscuidade que existe entre política, entre poder e futebol. E, por fim, queria falar de como o PS pretende comprar os jovens portugueses. Indo à política da habitação, o PS fez um pedido de ajuda à Comissão Europeia em relação ao problema da habitação em Portugal. Pois bem, a Comissão Europeia o que respondeu foi de maneira mais ou menos educada, ou protocolar como tem que ser, em que dizia assim, vocês têm 2.7 mil milhões de euros do plano de resiliência para resolver o problema da habitação. Portanto, por favor, entre aspas, não me chateiem, porque o problema é todo vosso. O PS tem utilizado sistematicamente essa questão, essa estratégia. O PS não resolve os problemas e procura, de alguma forma, endossar as culpas ao outro. Quer dizer, o PS está lá há 7 anos e, uma vez que tem escutado já o famoso a culpa é do Passo Coelho, pretende arranjar outro tipo de bote expiatórios. Em relação à habitação, a política do PS foi a pior política possível. O que é que seria importante face à habitação? Seria importante estudar as formas de agilizar processos para que mais casas pudessem entrar no mercado e seria também importante que houvesse confiança por parte dos investidores para que eles colocassem as suas poupanças no mercado da habitação. Pois bem, no que diz respeito à desburocratização, o PS nada fez. E no que diz respeito a injetar confiança, o PS fez precisamente o contrário. O que o PS fez foi dar desconfiança aos investidores e diabolizar esses mesmos investidores. Há basta ver o tipo de pessoa que o PS pôs como ministra da habitação. Portanto, é uma pessoa que não tem currículo absolutamente nenhum. Foi, digamos, de estagiária do grupo parlamentar a ministra em pouco tempo, sem ter tido um emprego normal na vida, sem o senso de conhecer um único artigo, ou reflexão de fundo sobre a habitação. Portanto, é alguém que será pouco mais do que uma analfabeta funcional. Porque uma pessoa que diz uma coisa do estilo, qualquer pessoa tem o direito de morar no sítio mais caro de Lisboa. Portanto, é uma pessoa que não é séria intelectualmente. Portanto, o PS, que fez um péssimo trabalho na habitação, pretende agora passar as culpas para o outro, para a Comissão Europeia. O segundo ponto que eu queria falar convosco tem a ver com algo que eu não gosto, que acho que é um dos sinais do nosso terceiro mundismo, que tem a ver com a promiscuidade entre futebol e política. Pois bem, esta semana, Rui Moreira, que é o presidente da Câmara Municipal do Porto, fez uma crítica ao treinador do futebol do Porto. Eu não faço ideia se essa crítica é merecida, se não é merecida. Eu acompanho pouco as coisas do futebol. Agora, o que eu sei é que é normal que o Futebol Clube do Porto, que é uma instituição importante na cidade do Porto, e a Câmara Municipal do Porto, que tenham vários pontos de contato. É normal que a Câmara tenha que fazer decisões acerca do Futebol Clube do Porto. Pois bem, o que uma democracia saudável recomendaria era que não houvesse promiscuidade entre as duas instituições, de modo que o presidente da Câmara pudesse sempre decidir da melhor forma. Pois bem, Rui Moreira, penso que é presidente de um órgão, penso que chama-se o Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, o que é que quer que isso seja, parece-me evidente que não deveria ser. Ou seja, a partir do momento em que é presidente da Câmara, não deveria ter qualquer responsabilidade institucional no Futebol Clube do Porto. E deveria ser muito parcimonioso e muito prudente naquilo que possam ser suas opiniões face ao Futebol Clube do Porto. Já ouvimos também há pouco tempo o Ministro da Saúde dizer que apoiava o octogenário Pinto da Costa se ele se recandidatasse. Portanto, o Dom Américo, que neste caso não é político, mas é religião, também já disse que apoiava Pinto da Costa. É evidente que Dom Américo ou que o Ministro da Saúde não devem fazer esse tipo de declarações. Sim, nós já nos habituámos a coisas como quando se via perfeitamente que Luís Filipe Vieira não era uma pessoa especialmente recomendável, vimos António Costa e Fernando Medina a oferecerem-se para a sua comissão de honra. Quando Luís Filipe Vieira era um dos maiores devedores à Banca Nacional, nós tínhamos o Ministro das Finanças a pedir-lhe bilhetes para assistir ao jogo ou ao jogo ao lado dele. Eu acho que não é preciso grandes raciocínios para todos intuirmos que isto não é saudável. Ora bem, por fim, a tentativa de compra que o PS faz dos jovens. É evidente que os atuais eleitores do PS são sobretudo pessoas com alguma idade e pessoas com pouca literacia. Digamos assim, o PS nos jovens, digamos, que têm uma menor capacidade de penetração. E o que seria interessante para os jovens deste país era que o PS conseguisse fazer um país melhor, onde eles quisessem trabalhar em vez de terem que emigrar. Mas como isso, em traspas, é muito complicado. O que o PS pretende é uma espécie de comprar esses jovens. E então, numa iniciativa partidária, que era uma escola de boys partidários, o António Costa vai lá, embora lá vá, num Constituto Partidário, anunciar as medidas que o Governo entende tomar. Vocês veem que tudo isto é perverso. E então, tem uma série de medidas que visam apenas, conforme disse, não ter um alcance estratégico, mas ter um alcance de compra. Eu vou pegar numa delas para ver, só para desmontar um bocadinho isso. Uma das medidas é dar um cheque-livro quando as pessoas fazem 18 anos. Pois bem, só quem nunca teve hábitos de leitura na vida é que acredita que esses hábitos de leitura se ganham aos 18 anos. Ganham-se muito antes. Então, mas porquê que António Costa vai dar esse cheque-livro aos 18 anos? É fácil, porque é na altura em que as pessoas começam a votar. Então, vamos dar um cheque às pessoas para que comprem o livro, para que elas possam associar que esse cheque foi feito, é dado pelo Governo, e até foi anunciado numa iniciativa do PS. Essa lógica de dar coisas é uma lógica absolutamente venezuelana, porque é uma lógica que não pretende resolver problemas, mas pretende lançar dinheiro sobre os problemas. E pronto, se calhar no futuro, se isto não for satisfeito, ainda vão dar aos jovens um pack litrosas, ou um pernil de porco, conforme dá o Governo venezuelano às famílias que andam por lá. Era isto que tinha para falar convosco. Quero nos vermos para a semana.